Entre borrachas e apontadores Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no seu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no seu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Entre borrachas